Oi meus amores e aí gente tudo bem a paz do Senhor apareci de novo né trazendo mais um vídeo aqui para o canal eu espero que você goste de vídeo dessa forma aqui que vai ser né de faxina né você que tá chegando aqui no canal agora já se inscreva já deixe seu like né para acompanhar toda a rotina da marca e também vou deixar aqui o meu Instagram tá bom gente a pedido das minhas meninas das minhas seguidoras lindas um beijo no coração de cada uma de vocês nós hoje temos bagunça muita bagunça para arrumar quem gosta de bagunça quem gosta de arrumar a casa dá uma faxina naquela bem dada então é hoje é hoje é hoje é hoje tem algumas novidadezinhas aqui né que eu vou tá mostrando vocês que a gente tá fazendo aqui na aqui na casinha e também né é um recebido meu mesmo que eu mesmo comprei vou tá mostrando vocês também tá bom gente então bora lá para o vídeo vídeo tá cheio de emoções cheio de muita coisa que tá mostrando para vocês eu vou mostrar para vocês como que tá bagunça da casinha e depois nós vamos começar com essa bagunça toda bora comigo bora comigo começar meus amores aqui nesse quarto olha aqui que bagunça que tá gente olha comecei a tirar roupa aqui para lavar tô jogando aqui no chão já tem duas vassouras aqui esperando então vou ter que afastar aqui a minha cama aqui ó aqui como é que tá ó de sujeira de cimento que caiu ali meus amores lembra da janelinha que a gente abriu no quarto então a gente acabou de fazer a espala dela só não pintei ainda talvez ainda pinte talvez nesse vídeo talvez não não sei vou ver ali se eu tenho tinta para pintar aí ou não aí tá pendurado esse pano aqui que tava ali eu vou ver com ele ainda não dobrei coberta é de manhã aqui né a meu sim tá ali no chão tadinho eu dó ali tem uma sacola ali de roupa íntima um monte de coberta para dobrar vou tirar o edredom para lavar vou trocar essa 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 como é que fala esse lençol aqui da cama que tá sujo gente eu tirei a cabeceira da cama já tinha tanto tempo que aquela cabeceira tava comigo ela tá lá fora eu dei para o irmão Carlos para ele colocar no jardim o irmão Carlos é meu esposo e muito tempo que tava comigo né e aqui onde que fica minhas coisas tá uma bagunça só derramou água aqui tá uma bagunça gente tá muita poeira ó dá até para escrever né porque que tá poeira porque teve a quebradeira aqui né da janelinha aqui ontem aqui para poder tá fazendo a estala e também da porta que tinha caído ali da cozinha e meu esposo tá arrumando ainda não segurou direito então aqui tem umas roupinhas para levar para lavar tá em quinta enchendo lá aqui meu esposo pediu para tá pôr as camisas dele aqui nessa mala porque ele não aguenta ficar baixando para pegar lá então tô colocando ali mas olha a bagunça que ele faz ali no canto ali é tapete eu vou usar hoje aqui é o compradinha que eu comprei para mim um ganhado também que tá ali que algumas de vocês já viram lá no Instagram essa coberta tá aqui em cima do é da tela do computador porque ele colocou na porta que não deu para fechar ali tem toalha pendurada é uma beleza o chão tá de poeira só gente olha tá vendo bora aqui para a cozinha porque essa porta tinha saído do lugar então ele colocou ela varrida ontem só que hoje eu abrir ela deu uma rachada aqui ó tá vendo aí ele vai tá arrumando então o chão tá assim ainda eu dei uma varrida ontem e joguei ali fora ali ó vou ter que jogar água para tirar tudo isso o fogão tá todo cagado todo sujo vou limpar também essa cadeira que tá aqui também tá toda suja ó cai o óleo nela tá vendo aqui tem um arame aqui que ele tava amarrando a porta ali um pano que eu tô né tô usando aqui a mesinha tá assim uma bagunça só tirei essa gaveta aqui pois lá fora com material dele tá lá na numa geladeira velha que tá ali guardando material aqui tem xícara que a gente tomou café e deixou por aqui mesmo o liquidificador tá aqui a base né tá toda suja ó toda suja vou levar ali para lavar aí aqui tem livro tem boné tem sacola tem tudo o que vocês quiser aqui em cima na na ré que é o rack será que não é que vocês falam também tá assim né cheio de poeira cheio de bagunça até na televisão sobrou massa olha isso aqui é massa de cimento ó que é daqui caiu aqui e caiu no sofá ó olha o sofá tá como é que tá cheio de areinha e aí eu vou tirar até para mim a plantinha sobrou ó isso aqui não é pintura é pintura dela não isso aqui é a terra do da da massa de cimento que caiu gente então o chão tá assim todo sujo né tô ouvindo ali meu tanquinho já encheu vou ter que lá desligar e bora lá nós vamos limpar vou tirar esse pano do sofá para lavar ali uma camisa do Rodrigo uma sacola eu vou limpar isso tudo aí e é isso meus amores bora lá para arrumar essa bagunça comigo então bora lá bom meus amores para esse vídeo não ficar tão longo tão longo eu tô adiantando algumas coisinhas aqui por exemplo eu já tirei os travesseiros a capa dos travesseiros e do colchão tá agora vou tirar aquele pano ali junto com vocês vou subir aqui em cima do colchão a gente isso aqui não é um mini vestido não viu eu faço ele de blusa mas eu tô de short tá porque eu vou jogar água ali na casa tá gente mas aqui é contudo com decência tá não com indecência bora lá eu vou tirar esse pano aqui vou pôr ele para lavar que eu não vou usar ele aqui mais e vou pôr vocês em um outro lugar para poder vocês me acompanhar aqui tá bom bom meus amores eu olhei lá né as tintas eu não tenho tinta lá que dá para passar aqui não tem um restinho de tinta verde mas eu não vou passar porque é eu quero tudo sempre branco como ainda vai rebocar a casa ainda né vai ser tudo branquinho então vou passar essa vassoura aqui agora e acompanha aí tô passando a vassoura aqui em cima do primeiro colchão da cama porque foi cimento que caiu tá gente só passar pano só não adianta não bater pano né não adianta eu troquei a base da minha cama ó a outra cama quebrou tá então a base agora é esta o colchão é o mesmo colchão velho de sempre né mas daqui a pouco vai tá tudo arrumadinho aqui aí eu tirei aqui ó eu vou levar tá lá para fora agora para lavar eu espero que o celular suporte esse vídeo vai ficar um pouquinho grande tá gente eu tirei as cobertas daqui coloquei tudo lá em cima do sofá vamos tirar a poeira aqui essa parede aqui embaixo ela tá um pouco úmida porque atrás dela ficou a areia que a gente comprou para poder tá construindo e aí choveu muito né então encharcou a areia e a parede ficou um pouco mofada aqui aí eu vou aqui achei meu óculos que eu sumi ele ontem e aí e aí e aí meus amores aqui no quarto eu não vou jogar água tá vou passar um pano bem encharcado porque aqui não tem condições da água sair mas lá na na salinha na cozinha eu vou jogar água tá bom então tá bom e aí meus amores olha eu já desci o colchão e já forrei ele aqui com esse lençol que vai ficar como base aí eu vim mostrar vocês essa toalha de mesa que que eu ganhei de uma irmã né ela me presenteou para colocar ali na naquela mesinha da sala olha que linda alguém algumas de vocês já já prestou atenção lá nos vídeos do instagram que ela tava lá na minha mesinha tirei ela para lavar e devolver para lá essa aqui ó sou eu que faço né de fuxiquinha esse daqui fica na base do meu fogão lá no no botijão e agora vou mostrar para vocês aqui que eu comprei para por aqui no meu quarto que eu queria muito colocar quando ele é arrumasse aqui a espalha dessa janelinha e agora já que ele arrumou eu tirei então aqui a cabeceira da cama e coloquei lá fora e vou tá colocando cortinas no lugar aí eu comprei essa coxa para por na minha cama ela vem com é dois porta travesseiro só é e vem com duas cortinas aí eu vou tá colocando essas cortinas aqui tá bom e aí já vou tirando aqui vou deixando em cima da cama porque eu agora vou colocar para depois passar pano no chão e passar a cera tá bom já afastei aqui meu armário e já limpei aqui no cantinho aqui tá aquele ali branco ali é meu carregador que tá ali ó tá bom gente aí já afastei também esse esse baú ali né já tirei os travesseiros coloquei lá na sala já dei uma varrida aqui e vou tornar passar vassoura aqui antes de passar pano e passar cera aí tá ficando assim tá bora acompanhar aí tchau 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 tive que dar uma pausa no vídeo né porque não tava dando pra gravar aí já tô aqui ó com a mangueira lavando aqui a sala já varri já tirei aqui E lá no quarto eu já passei pano e já organizei lá, só falta passar a cera Então vou por vocês aqui me acompanhando um pouquinho e depois já volto também com tudo já armadinho Mas vou deixar vocês aqui acompanhando um pouquinho, olha só a baguncinha que eu fiz aqui, tá vendo? E porque o meu celular tava com pouco armazenamento Aí eu pedi meu menino pra dar uma limpadinha e já mostro aqui um pouquinho pra vocês, tá bom? Meus amores, vou finalizar o vídeo aqui com vocês Porque tá marcando ali agora uma grande chuva que tá vindo ao nosso encontro Aí eu peguei o edredom branco meu, coloquei de molho, já bati ele Agora vou pôr na máquina pra centrifugar, mas é isso meus amores Fiz o que deu pra fazer, eu fiz Aí ficou assim, ó Olha que bonitinho Se você gostar, deixa aí nos comentários, tá? Aí ali, ó, é minhas cobertas Eu coloquei essa coberta vermelha em cima só pra tampar mesmo Coloquei um tapetinho ali, passei cera já Meu esposo esqueceu de colocar aqui, ó O cimento, né? Ontem, na hora que ele tava mexendo, eu pedi e ele esqueceu, mas ele ainda vai colocar Aí coloquei mais um tapetinho aqui da cor da coxa, né? Aí a cama ficou assim Meu cantinho ali ficou assim, ó que lindo Quem gostou aí, gente? Aí ficou assim, meus amores Aí virando pra cá, né? Eu arrumei aqui, ó, meu cantinho ali da maquiagem Aqui nesse cestinho eu coloco todas as minhas maquiagens Aqui tem um comprimido aqui, mas é... Tá vendo? As maquiagens estão ali dentro E aqui a sapateira, onde que eu coloco os sapatos Aí as roupas do esposo tá ali Porque ele quis colocar as camisas ali Ali é um violão Ali ainda tem alguns tapetes, né? Essa caixa aqui é com coisas lá da igreja Minha mão tá cheia de cera Ignorem Ali meu ferro Aqui é uma tela de computador Que a gente não tá usando Mas... Mas também tem o teclado dela ali Tudo direitinho Lá no quarto dos meninos tem o computador Que vocês sabem, né? Hoje eu não vou fazer faxina no quarto deles Então eu não vou mostrar pra vocês O chão ficou assim Aí coloquei mais um tapetinho aqui Só pra gente limpar o pé pra entrar Então o quarto ficou assim Esse aqui é o armário que eu guardo as minhas roupas, né? Também deu uma limpadinha nele aqui na porta, ó Tá todo brilhando Lá em cima ali É só a blusinha minha E aí ficou assim Tá, gente? A pedidos de muitas aí, né? Que pediram pra mim voltar A fazer as faxinas Então... Virando pra cá Tá, né? Aqui, ó Passei cera também aqui na sala Né? Aí ficou assim, ó Aqui a mesinha, né? Ficou assim Tá, gente? Aí... Aqui, ó São meus lápis Canetas Que eu trabalho aqui Nessa mesinha ali Meu óculos Aí eu coloquei uma fotinha minha aqui, ó De quando Eu estava com meu primeiro filho Aí girando pra cá, né? A REC Ou RAC Não sei como é que vocês chamam aí Aí tá assim, ó Ali é o... O DVD Ali tem outro DVD Aqui são os livros Né? Algumas coisinhas antigas Que a gente tem ali Aí ficou assim, ó A plantinha eu lavei, né? Na hora que eu lavei o chão Eu lavei ela Aí tá assim, limpinha Limpei também aqui o... O vasilhame dela Pra cá tá a minha... A minha cuca, né? Que foi presente da Deca Né? Também tá... Lavei ela, molhei Ela tava seca Aí ficou assim Ali embaixo alguns livros Né? Aí subindo pra cá Olha... Olha como que deu outra visão, gente No... Na janelinha, né? Ai, Marta Por que que você tem uma janela Na sala pro seu quarto? É porque o quarto é abafado Então tem essa janelinha E tem a outra... A outra janelinha ali, ó Que tá até aberta ali o... Como é que fala? A outra cortina, gente Aí, olha Que... Que outra visão que deu, né? Ó Que ficou até bonitinho, né? Agora é só rebocar as paredes E pintar Que eu vou pintar tudo de branquinho Igual essa parede aqui, ó Rebocar toda a casa assim E pintar tudo assim de branquinho Aí aqui eu coloquei aqui, ó Essas plantinhas, ó Aqui é um cacto Aqui é uma suculenta E aqui outro tipo de suculenta Aí o sofá Ficou assim, ó Meus amores Eu tive que dar uma paradinha de novo Pra limpar o celular ali Mas eu tava... Eu já tava mostrando pra vocês o sofá Como que ficou Como que ficou o chão Eu não coloquei tapete aqui agora Tá? Aí ficou assim, gente Essa salinha Essa cadeira aqui Que vocês iam lavando Eu tô colocando ela aqui Porque eu tô sem mesinha aqui Aí coloquei esse paninho aqui, ó O fogão tá limpinho, gente Tá limpinho, tá? Ele só não tem as trempas direito, né? A gente chegou pra limpar E não coloquei de volta também, não Ele é bem velhinho Tive que trocar Vocês viram que no outro vídeo Antepassado Era um fogão azul Né? Azul Com seis bocas Aí eu tive que desfazer dele Que ele tava soltando gás Tava quase matando a gente aqui Aí tive que tirar, gente Aqui, né? Meu armarinho de guarda-vasilha O menino tá lavando vasilha lá fora Aí ficou assim Ali é onde que eu coloco minhas colheres, né? Vocês já sabem Né? Antigo Ó Pra chegar mais perto, vocês viram E ali tá o botijão Né? E o chão ficou assim, gente Aí eu coloquei um tapetinho No pé do fogão Um tapetinho aqui na entrada E o outro aqui E lavei aqui fora também Aí o chão ficou limpinho assim também, ó A mangueira ainda tá ali Deixa eu falar pra vocês É... Eu vou ter que terminar aqui Aí se você gostou do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal De deixar o seu like, tá? Meus amores Pra fortalecer o canal De sua amiga aqui, tá bom? E pode deixar os comentários também Que eu respondo E gente Já começou a chover Por isso que eu dei uma fechadinha aqui, ó Já começou a chover Com bastante trovão Eu achei que ia vir muito vento Mas dessa vez Graças a Deus Não veio muito vento E é isso, meus amores Vou deixar vocês com essa chuvinha aí, ó E não esqueça de se inscrever no canal Beijo Até o próximo Não... Obrigado.